Não tem pra ninguém, a picape Fiat Strada é um fenômeno. Uma liderança de anos que está a cada dia mais consolidada. Olha só. Enquanto o Chevrolet Onix luta para retomar o posto que foi seu por longos cinco anos, tomado no mês passado pelo Volkswagen T-Cross, a picape Fiat Strada mantém uma liderança folgada no seu segmento. E com 6.500 unidades licenciadas no mês de julho, a Fiat Strada ainda curte ser o quarto veículo mais comercializado do país, atrás exatamente do Onix, T-Cross e do Hyundai HB20. A liderança do modelo da Fiat no segmento de picapes leves já vem praticamente de duas décadas, sendo o veículo da montadora mais vendido no mercado interno. De janeiro a julho deste ano foram emplacadas cerca de 30 mil unidades da Strada, bem à frente da segunda colocada, a Fiat Toro, que teve 24 mil licenciamentos, seguida da Toyota Hilux com cerca de 17 mil. Observando apenas seus concorrentes diretos, a Fiat Strada tem uma liderança ainda mais folgada. No mesmo período do ano, de janeiro a julho deste ano, a Volkswagen Saveiro acumulou somente cerca de 15 mil unidades vendidas, quase a metade da líder, enquanto a Chevrolet Montana registrou pouco mais de 4 mil unidades. Apenas em julho, seu primeiro mês completo nas concessionárias, a nova estrada foi alvo de 17 mil pedidos. Desde o lançamento, em 26 de junho, cerca de 23 mil solicitações de compra chegaram à fábrica. A média diária de pedidos, segundo a Fiat, está em 770 unidades, 3,5 vezes maior do que em 2019 e 4 vezes superior ao previsto à época do lançamento. Segundo a Fiat, a configuração de cabine dupla com 4 portas e 5 lugares tem respondido por 50% das encomendas e a topo de gama Volcano representa 1 quarto, 25% dos pedidos. Com esse quadro, é difícil enxergar um adversário para tirar a tranquilidade da picape Fiat Strada dessa liderança de duas décadas. Vai continuar dormindo em beço esplêndido! Música Música